Fala Nação Rubo Nega, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal. Vim falar sobre o meu campista Hernanes, que está livre no mercado. Será que seria uma boa contratação para o Vitória? Vou falar nesse vídeo. Mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, também ativa as notificações que é muito importante. Não esquece de deixar os comentários, se puder e quiser, torne-se membro também do canal para ajudar o canal, beleza? Dito isso, bora para o vídeo. Então, o meu campista Hernanes está com 36 anos de idade, jogador experiente, está livre no mercado, é um jogador que é consagrado, já passou pelo São Paulo, jogou na seleção brasileira, também jogou vários anos na Europa, jogou na Itália, principalmente, três clubes, jogou na LAS, Juventus e Inter de Milão, jogou bastante tempo também na China. Jogador consagrado, ídolo do São Paulo, jogador que tem um nome aí no mercado, tem um nome aí no futebol brasileiro, está livre no mercado, ele está com 36 anos de idade, já experiente. Será que ele seria uma boa contratação para o Vitória? Na minha opinião, acho que sim, que seria uma boa contratação. Inclusive, seria uma baita contratação para o Vitória. Ele é melhor que Jadson, chuta com a direita, chuta com a esquerda, bate falta, faz lançamento, corre mais que o Jadson, o Jadson praticamente não corre, só que a descia o jogo, o Hernandes corre mais, é mais dinâmico ali no meio de campo, chuta bem de fora da área, bate pênaltis. Ele seria ali um camisa 10 nato no meio de campo ali do Vitória. O Vitória precisa de um jogador mais, que chame mais o jogo ali no meio de campo. O único que está chamando mais o jogo ali é o Eduardo, o Eduardo é da base, garoto jovem que está precisando chamar o jogo, porque os mais experientes aí estão se escondendo. Hernandes seria uma baita contratação para o Vitória, na última temporada ele jogou no esporte. Ele não fez gol no esporte, não fez gol, mas ele jogou bem. A torcida até vi alguns comentários de torcedores do esporte pedindo que ele permanecesse lá no esporte, mas ele não ficou no esporte. Ele preferiu agora ficar um tempo com a família na Itália e depois ele vai decidir seu futuro. Eu acho que seria uma boa contratação para o Vitória, se fizesse uma boa proposta, uma proposta boa e inclusive o patrocinador do Vitória, que é a Betis Nacional, é patrocinador do Hernandes também. O Hernandes faz comercial com a Betis Nacional. A Betis Nacional podia até bancar o salário dele aí no Vitória, seria até uma boa. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você pensa, se o Vitória poderia contratar o Hernandes ou não, ou você pensa diferente, que poderia trazer outro jogador. O Vitória que precisa fazer umas contratações, precisa fazer no mínimo umas cinco contratações, precisa de goleiro, ponta, talvez laterais, talvez. E o meio campista também, um reserva para o Jatsu ou o titular, que o Jatsu ainda não mostrou tudo o que sabe ainda no Vitória. Está devendo bastante, precisa jogar um pouco mais, chamar mais a responsabilidade, bater falta, fazer gol de fora da área. Como eu disse, o jogador que está chamando a responsa ali no meio de campo é o Dudu, é o Eduardo. Então é isso, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito. Forte abraço e vamos, Leão!